Pessoal, vamos conhecer essa casa aqui no Parque Guará. É uma casa de 70 metros quadrados. Ela tem um projeto automatizado. Ela tem 70 metros quadrados. Esse imóvel hoje... Que a gente vai conhecer agora aqui. Olha que sala espetacular. Integrada ali com a cozinha. Tem um panorama aqui do quintal. Então vamos conhecer o imóvel. Aqui é a cozinha. Com espaço para fazer dois ambientes. Integrada com a sala. Aqui nós temos o espaço da área de serviço. Máquina de lavar. O tanque. E o local ali para colocar o gás. Vamos conhecer o restante do imóvel. Aqui nós temos um banheiro. Com nicho ali. Um cantinho bacana, né? Vamos conhecer agora o primeiro quarto. Um bom quarto. Aqui com uma janela. Para o espaço externo da casa. E aqui nos fundos. A gente vai conhecer a suíte da casa. Como eu falei, é uma casa de 70 metros quadrados. Com essa suíte aqui nos fundos. Uma boa suíte também. E com acesso à parte externa do imóvel. Essa casa fica de um parro em Guará. Documentada. Aceita financiamento imobiliário. O valor dela, 280 mil reais. Realmente, é um projeto bem interessante. Como eu falei no início do vídeo. Ela é uma casa que está automatizada. Você consegue acender as lâmpadas de forma automática. Sistema de vigilância. Ali temos uma câmera. E é isso, pessoal. Parque Guará. Pela de Guarativa. Documentada. Financiamento bancário. Itaú, Bradesco, Santander. Caixa Econômica. Gostou do imóvel? Quer conhecer mais imóveis aqui no Parque Guará? É só agendar sua visita. Ligue 21 964 60 9189. Gustavo Rios. Vai ser um prazer te atender. Obrigado. Até o próximo vídeo.